Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero compartilhar com você uma dica bem bacana para você que tem manchas na pele, flacidez e rugas. Falando em manchas, a gente não poderia deixar de fora o leite de rosas, então vai ter necessidade de ter um leite de rosas. E a quantidade, gente, é de apenas uma tampinha, tá? Já é o suficiente. Se você não tem alergia ao leite de rosas, então você pode sim fazer essa receita. Outro ingrediente que nós vamos precisar, que é de fundamental importância, com relação a rugas e flacidez, é do óleo de rícino, gente. O óleo de rícino é poderoso. Ele não só é bom para a pele, quanto para os cabelos também, tá bom? Mas hoje nós vamos utilizar aqui para deixar essa pele mais firme, para amenizar as rugas e linhas de expressão. Coloca uma tampinha também, que já é o suficiente. Após colocar os dois ingredientes, nós vamos mexer tudo até ficar numa consistência mais homogênea, bem misturadinho mesmo, tá? Essa quantidade é suficiente para você passar em todo o rosto, colo e pescoço, tá? E caso deseje, você também pode passar aí na região das mãos, pois tem muita gente que tem flacidez, rugas e manchas nas mãos, principalmente por ser uma área que a gente não tem o hábito aí de cuidar tanto, né? Bom, após misturar e ficar nessa consistência, é hora de fazer o teste alérgico. Depois de fazer o teste alérgico e ver que não teve nenhuma reação negativa, aí sim você pode passar na pele. Você pode passar com a ajuda de um pincel, ou até mesmo, gente, umedecer totalmente um algodão e sair passando pela pele, tá? E depois que passar em todo o rosto, você pode massagear com as pontinhas dos dedos, para que assim a pele absorva de uma forma mais eficiente. É importante também que seu rosto esteja limpo e seco, pois dessa forma vai absorver muito melhor as propriedades, tá? Gente, olha que maravilha isso, gente. Vai passando aí o pincel, vai passando tudo aí, e com certeza você terá bons resultados. Tem muita gente também que tem muitas manchas e rugas na região do pescoço, né? Porque também é uma área que a gente também não tende a cuidar tão cedo quanto o rosto. Então, passa também. Depois que você passou, você vai deixar agindo por aproximadamente 20 minutos, entre 20 e 30 minutos. E é de fundamental importância que você não se exponha ao sol com a receita na pele. Caso faça isso, você vai ganhar manchas novas, e não é isso que a gente quer. Então, faz à noite para não correr risco de pegar aí raios solares dessa pele, tá? Deixa para fazer essa receita sempre à noite. Depois de 20 e 30 minutinhos, você vai retirar com bastante água, ou faz antes do banho, porque aí você já tira tudo no chuveiro e vai dormir, tá? Passa logo quando acordar de manhã um protetor solar. Faz parte dessa dica. Mesmo que você não vá sair de casa, acordou de manhã cedinho, escova os dentes e já passa o protetor solar, tá bom? E é isso, gente. Você só precisa fazer no máximo duas vezes por semana. Não é algo que você tem que estar fazendo todos os dias. Faz duas vezes por semana, que eu tenho certeza que os resultados vão sim começar a aparecer. E se ficou alguma dúvida com relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma enquete? Vamos aproveitar que a gente está aqui nesse vídeo, vamos fazer uma enquete? Quem você acha que trai mais? O homem ou a mulher? Deixa nos comentários. Quero ver quem vai ganhar nessa enquete, hein? E aí? E aí?